De repente a dor de esperar terminar Meu amor veio enfim O que eu sempre sonhei Mas não acreditei em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo o pranto sumiu Um encanto surgiu Meu amor É mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Põe ali ó Fica ali brincando ó Ó Põe ali fica brincando com o joguinho Com o Tadis Sabe Acabou Obrigado.